Olá, nesse vídeo eu vou mostrar os passos para realizar o download do QGIS e instalá-lo no Windows. O primeiro passo é você digitar no seu navegador qgis.org e no site oficial do QGIS você vai vir nesse canto superior direito e escolher a linguagem adequada para o que você quer. Eu vou escolher português Brasil. Mais embaixo você vai clicar na opção baixe agora e aqui vamos ter o download dos instaladores mais recentes. Você pode fazer a instalação avançada com esse Ogel e você pode fazer a instalação expressa que é mais rápida de instalar e que vem com as principais funções como o programa Grace e Saga instalado junto. Eu vou instalar essa versão expressa e eu recomendo que você baixe a versão LTR que é mais estável. Essa de cima que é o último lançamento tem mais novidades mas pode ter bugs. Então clique nessa segunda opção que é o instalador MSI. Agora eu estou baixando a versão 3.22 mas se você estiver acessando esse computador esse vídeo posteriormente vai ser provavelmente outra versão. Eu já fiz o download do arquivo então vou cancelar. Depois que você fizer o download pode também fechar essa mensagem e só lembrando que mais embaixo tem instalação para outros tipos de sistemas operacionais como o Linux e mais em cima aqui em todos os lançamentos se você clicar nessa opção dos lançamentos anteriores do QGIS você pode baixar versões mais antigas mas de maneira geral você vai usar para o Windows essa opção uma dessas opções de cima Ogel ou essa de baixo versão de longa duração. Eu já fiz o download e vai estar aqui na minha pasta e vou executar o arquivo. Lembrando que tem uma notícia aqui no site do QGIS que ele não funciona mais para o Windows 7. Foi aberta essa nova janela é só você clicar em Next e você vai aceitar os termos de licença do QGIS. você pode escolher a pasta onde vai ser salvo esse arquivo, onde vai ser salvo a pasta do QGIS. Eu vou deixar essa padrão dentro de programas, vou clicar em Next e clicar em Install. Agora é só aguardar ele processar e instalar todos os arquivos. A instalação foi finalizada, você pode clicar em Finish e quando você termina a instalação vai aparecer essa pasta do QGIS, nela você encontra o QGIS e outros atalhos, mas você só precisa executar mesmo esse QGIS Desktop. Ele também vai ficar aqui no menu Iniciar. O QGIS abriu, agora nós podemos, por exemplo, inserir algum shapefile para verificar se está tudo certo com a execução de alguns tipos de processos. Eu vou clicar em Vetor e depois clicar nesses três pontos e abrir um arquivo shapefile, por exemplo, do IBGE. Eu vou abrir esse da América do Sul, que é o ponto SHP, está abrindo normalmente e eu também costumo verificar se o GRES está funcionando corretamente. A gente vem no menu Processar, Caixa de Ferramentas, ele está aqui, como você pode ver. Eu vou, por exemplo, executar esse R2Vect, ele vai converter de hash para vetor. Quando o GRES não está configurado, geralmente ele já dá um problema, ele nem executa o arquivo. Mas eu vou fazer esse processo bem rápido, só para verificar se está tudo certo com essa ferramenta. Vou escolher aqui um arquivo raster. Vou escolher, por exemplo, esse uso e cobertura. É do tipo área. Esses outros processos eu não vou mexer e vou clicar em Executar apenas. O processo foi concluído, eu vou clicar em Close. Vou dar um zoom para essa área que eu executei o processo e realmente esse é um mapa de uso e cobertura, só que agora ele converteu para vetor. Então, está tudo certo com o meu GRES. Você não tem que fazer exatamente isso, né? Mas se você, por exemplo, tiver algum shapefile, você pode abrir para ver se está funcionando corretamente. Mas acredito que não vai dar nenhum problema, não. Bom, chegamos ao final do vídeo. Não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal. Não esquece de clicar no canal. Obrigado.